A partir de agora está no ar, Jornal Dia a Dia, na Atibaia TV. Empresa filiada a SPTV, transmissão para todo o Brasil pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8. Jornal Mais Bragança. Portal Piracaia na Rede. BJP TV. Atibaia TV. Há 10 anos, fazendo tudo por você. Boa noite! Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias, te deixando muito bem informado. Hoje é sexta-feira, 28 de junho, e agora você confere os destaques desta edição. Começa neste sábado a 40ª Festa do Morão de Atibaia e Jarinu. Homem é detido por enforcar mulher em Bragança Paulista. Policial civil prende duplo em Campinas, envolvido em rouba residência na cidade de Atibaia. Tudo isso e muito mais, agora no Dia a Dia. A segunda Expo Industrial e de Serviços de Atibaia está a todo vapor. A feira que começou ontem, quinta-feira, vai até amanhã, sábado, dia 29. Nossa equipe esteve lá e preparou um vídeo mostrando um pouquinho do que está rolando no evento. Começou nesta quinta-feira a segunda edição da Expo Industrial e de Serviços de Atibaia. Um evento preparado pela Prefeitura que promete fortalecer os laços e fomentar o crescimento das empresas locais. A Expo está sendo realizada no Parque Edmundo Zanoni, com entrada gratuita a todo o público. Uma coisa que me incomodava muito, quando foi isso para o mandato, e eu discutia muito com o Alibar, quando ele chegou, era essa questão dos empresários da cidade não estarem conectados e, por vezes, perderem o negócio. Perder-se muito o negócio. E nós percebemos que, na última Expo, quando nós conseguimos, de alguma maneira, facilitar a conexão das pessoas, nós tivemos um aumento da receita girando dentro do nosso município. E, quando você tem a receita girando, você acaba gerando emprego também, porque, muitas vezes, você acaba aumentando a tua produção e você precisa de mão de obra. Você acaba gerando emprego também. O desenvolvimento de Atibaia vem em constante crescente. O secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade explica um pouco sobre o assunto. O desenvolvimento de Atibaia, para você ter uma ideia, em dois anos e meio, em três anos, nós saímos de centésimo e vigésimo lugar para o décimo sexto lugar em cidades com o melhor ambiente para negócios. Então, isso indica que a Atibaia vem crescendo e vem com uma evolução muito grande. Além da conexão entre as empresas, neste ano, a feira conta com uma novidade. O segmento de prestação e serviços. Esse evento, a importância, a importância é conectar, é conectar as empresas. Olha, nós começamos o evento faz o quê? Duas horas e já tem muita gente me falando que já fizeram negócios aqui. Já estão acontecendo os negócios. E a novidade é que nós trouxemos o serviço também. E o serviço é um segmento que gera muito emprego. Então, conectar o serviço com as indústrias é um casamento perfeito. Então, é essa a ideia e a proposta da Segunda Expo. E os estudantes não ficam de fora. Estão disponíveis testes vocacionais, feira de empregabilidade, feira de profissão, palestras e muito mais. Esse evento tem uma grande importância para a área de educação. Ele vai ser uma direção para todos esses jovens que estão aí saindo do ensino médio para seguir, fazer uma escolha profissional e ter uma carreira de sucesso dentro das aptidões que ele tem. O que temos aqui hoje, hoje e amanhã, nós teremos mais cerca de 3 mil alunos do segundo grau, visitando a feira e participando testes vocacionais, feira de empregabilidade, feira de profissões. Vão ter palestras, eles vão ter o contato com os RHs da maioria dessas empresas. Ou seja, eles já vão ter contato com as indústrias para que se estimule uma profissão no futuro. E já vão ter oportunidade de primeiro emprego, de menor aprendiz. Ou seja, é um ambiente para eles. Hoje nós estamos com mais de 350 vagas no pátio em aberto. E nós estamos com mais de 100 indústrias de atibaia aqui sendo representadas e mais de 100 prestadores de serviços. Hoje nós temos 15 empresas aqui que elas estão atendendo. Tem vagas em aberto e elas estão também promovendo a marca empregadora deles para que as pessoas conheçam. A questão da feira da empregabilidade é muito importante para as indústrias, para as prestadoras de serviços, porque vem trazendo o alavancamento da marca empregadora da empresa. As empresas têm a possibilidade de apresentar os pacotes de benefícios, as possibilidades, quais as vagas, as maiores demandas deles para o nosso munícipe. E o que os expositores pensam sobre a feira? Isso, é muito legal a feira, né? Está nos agregando essa oportunidade de a gente estar se conectando com outros empreendedores, outras empresas, outras indústrias e acabar divulgando o nosso serviço entre a gente também. Então é muito importante isso, trazer para dentro da cidade, para que os empresários possam se conhecer, realizar esse network, onde a gente vai conseguir trabalhar muito mais em parceria, em conjunto e trazendo umas condições principais para a Prefeitura de Atibaia, né? Eu acho que é muito legal a gente estar pensando que a gente está aqui em Atibaia, né? A fábrica aqui em Atibaia, o nosso showroom em Atibaia. Então você tem essa proximidade, os contatos com muitas pessoas, às vezes que a gente não conhece, né? Podem ser vizinhos até do mesmo bairro, a outra empresa está com uma indústria. E a gente vai buscar um fornecedor em São Paulo, que muitas vezes está, sei lá, a poucos metros de distância de você. Então eu acho que essa possibilidade de a gente ter esse conhecimento do que tem Atibaia é extremamente importante. Se eu tenho uma empresa que é daqui de Atibaia, e muitas vezes eu até conheço o dono, mas não sabia o que ele fazia, né? A gente pode estar trabalhando em conjunto. São duas pessoas trabalhando na mesma direção. Quando você compra de um fornecedor desconhecido, um fornecedor distante e tudo mais, o que acaba acontecendo? Você não tem esse vínculo, né? Então você ter essas pessoas próximas, te atendendo bem, com muito mais agilidade, com muito mais rapidez, porque está do teu lado, além disso, eles também passam a ser seus parceiros e a divulgar o que você faz. Eu acho que esse é o objetivo da feira, de dar essa oportunidade de todo mundo que está aqui se conhecer e poder fazer negócio junto, a cidade só tem que ganhar. É você estar fazendo grandes parcerias, você está mostrando que você está no mercado de Atibaia Atibaia com um produto de qualidade, um produto diferenciado. Variedades não faltam na Expo Industrial, que conta com expositores de diversas áreas. Quando a gente fala em economia, a gente fala no conceito geral, não só em desenvolvimento, em novos negócios, mas também as pessoas que trabalham nas instituições e nas empresas. Então, esse é o meu trabalho que visa a saúde mental das pessoas, a saúde mental das pessoas que trabalham nas empresas, instituições e escolas, onde eu trago a minha história de vida, a minha jornada de recuperação. Eu sou um adicto em recuperação há 15 anos e desenvolvi uma metodologia onde eu passo, como é que foi o passo a passo sobre a minha recuperação dentro das empresas. É uma palestra de sensibilização, onde a gente comenta todo o lado ruim, o lado da dependência, o lado onde as pessoas começam a perder uma série de questões na sua vida. Isso vai impactando na produtividade, em uma série de situações que a empresa acaba, muitas vezes, até perdendo esse colaborador. Então, a ideia é trazer essa minha história e jogar luz nesse problema de saúde mental para que as pessoas comecem a ter uma mudança de comportamento. A nossa expectativa é que a gente possa trazer os clientes para que eles possam conhecer esse conceito de chalé, que a My Tiny traz tanto para a nossa região aqui de Atibaia e também para o Brasil todo, mostrando a praticidade, o acolhimento que o chalé traz e, contando com tudo isso, a rentabilidade. As pessoas que estão investindo nos chalés, eles estão tendo um retorno muito grande, em torno de financeiro, contando com o Airbnb. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga mostrar para esses clientes esse conceito financeiro, principalmente, e também para as pessoas que vêm passar a usufruir do dia a dia do que é o chalé com essa modernidade, conforto e qualidade. É isso aí! Muita variedade, novidade e tecnologia. A Expo Industrial vai até o próximo sábado, dia 29, e acontece no Parque Edmundo Zanoni, das 10 às 18 horas. Não fique de fora e participe! Está aberta a temporada da maior delícia de Atibaia. Começa amanhã, sábado, dia 29, a partir das 10 horas, uma das mais importantes festas da nossa região. Ela mesmo, a Festa do Morango, de Atibaia e também de Jarinô, que são realizadas simultaneamente no mesmo local, ou seja, é a mesma festa. E olha só, ela completa 40 anos agora em 2024. Valorizando sua tradição, convém da exposição de deliciosos morangos, uma comida, ou seja, uma culinária muito boa e também diversas atrações. Serão quatro finais de semana de festa no Parque do Ilho Mazieiro, no Campo dos Aleixos. Os visitantes podem experimentar uma aventura gastronômica sem igual, apresentações musicais, parque de diversões e outras atrações que, aliadas ao clima familiar do interior, atraem turistas de diversos locais. A variedade gastronômica ainda conta com o tradicional frango frito com polenta, macarronada boloesa, batata frita, comida japonesa, lanches, doces e claros, as suculentas sobremesas feitas com morango. O restaurante da Apai, o mini shopping, a feira de artesanato e as atrações musicais completam a experiência dos visitantes. Neste ano, há uma novidade. Serão quatro finais de semana de muita animação. A 40ª festa do Morango de Atibaia e Jaridu tem entrada gratuita e acontece nos dias 29 e 30 de junho e 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de julho, das 10h às 23h aos sábados e das 10h às 19h aos domingos. A festa do Morango acontecerá no Parque do Morango do Ilho Mazieiro, localizado no Campo dos Aleixos, em Atibaia. É isso daí. Bom, Atibaia agora é a capital nacional do Morango, então vale a pena prestigiar esta tradicional festa. Vamos agora para um breve comercial, logo em seguida a previsão do tempo. Mvic Ultragás, sua melhor opção em qualidade, preço e atendimento. Fornecemos GLP para residências, indústrias e comércios, além de água e carvão para Atibaia e toda a região. São sete unidades de atendimento. Nosso horário de atendimento até às 21h é o grande diferencial. Ligue e peça já. Será um prazer ter você como cliente. Para este fim de semana, o clima esfria. Para amanhã, as máximas ficam nos 29 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia, e aos 30 em Perdões. As mínimas ficam nos 3 em Bragança, 14 em Atibaia e Piracaia, e aos 16 em Bom Jesus. Amanhã, não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades da região. Domingo, o clima promete esfriar. As máximas ficam nos 19 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia, e aos 20 em Perdões. As mínimas ficam nos 11 em Bragança, 12 em Atibaia e Piracaia, e aos 14 em Bom Jesus. Domingo, tem previsão de chuva, sendo 5 milímetros para todas as cidades da região bragantina. O sistema cantareira continua caindo, registrando nesta sexta-feira 66,6% da sua capacidade total. E vamos agora às notícias policiais. Um homem foi preso pela polícia militar por violência doméstica, após enforcar uma mulher em Bragança Paulista. O caso aconteceu na noite de terça-feira, no bairro do Matadouro. No local, o agressor tentou fugir com sua motocicleta, tendo ele alegado que nada havia acontecido. Ele foi identificado com a idade de 52 anos. Logo em seguida, a vítima saiu da casa de um vizinho, nervosa e bastante trêmula, apresentando pequena lesão no rosto, relatando ter sido agredida por seu companheiro com enforcamento. Ela conseguiu fugir do homem e se abrigar na casa do vizinho. A vítima disse ainda que não era a primeira agressão que havia sofrido, mas nunca havia registrado boletim de ocorrência. Os policiais conduziram o agressor ao plantão central da Polícia Civil, sendo ele autuado em flagrante por lesão corporal dolosa, violência doméstica e apresentado em audiência de custódia. E a Polícia Civil prendeu uma dupla na cidade de Campinas, por roubo, numa residência aqui em Atibaia. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. Referente às investigações de um roubo à residência na cidade de Atibaia, ocorrido no dia 22 de junho deste ano, dois homens haviam sido reconhecidos como autores do crime. De acordo com a Polícia Civil, os mandados foram cumpridos na cidade de Campinas e Sumaré, onde residem os suspeitos. Ambos foram capturados e um deles estava com uma arma de fogo, usada na ação criminosa e reconhecido pela vítima. Com a dupla, foram localizados e recuperados diversos itens roubados da residência, com valor aproximado em R$ 400 mil. Dentre eles, óculos, relógios de alto valor, perfumes e bolsas de grife. Ainda segundo a Polícia, no momento da prisão, informamente os acusados confessaram a ação criminosa. Um deles também foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e de acessório de uso restrito. Uma pistola com solicitador no ato de cumprimento das buscas na cidade de Campinas. Os dois suspeitos permanecem presos à disposição da Justiça. E equipamentos estéticos furtados no estado de Pernambuco, avaliados em cerca de R$ 200 mil, foram apreendidos pela Polícia Civil, no nosso município vizinho de Bragança Paulista. A apreensão foi realizada através da Delegacia de Investigações Gerais de Bragança Paulista, em uma clínica da cidade. Segundo informações, os equipamentos de alto valor foram roubados no estado de Pernambuco em 2020 e estavam em Bragança Paulista. Segundo o boletim de ocorrência, a clínica alega que não tinha conhecimento da procedência ilícita dos equipamentos. Ainda segundo informações, os produtos foram comprados, usados, a partir da indicação de uma ex-colaboradora da empresa. O trabalho policial deverá ter prosseguimento na Delegacia de Polícia de Pernambuco para identificar os envolvidos no roubo e na receptação. E o Jornal Dia a Dia, edição desta sexta-feira, 28 de junho, fica por aqui, agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Lembrando, se você quiser saber mais notícias da nossa região, basta acessar o nosso portal www.atibaiatv.com.br. Temos também o nosso aplicativo para celular. Baixe ele no seu e fique apenas um clique das principais notícias. Desejamos a todos um excelente final de semana, bom descanso e nos vemos novamente na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá! Tchau! 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 Tchau!